E aí povo lindo do meu canal, seja sempre muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua netnovela de aqui de Braga em Portugal, o Portugal Diário. E eu digo Braga porque aqui é Braga, mas ali do outro lado já é Braga, já é Vila Verde, já é outro município aqui de Braga, é outra vila. E hoje eu quero te levar até o extremo, eu vou te levar para conhecer a freguesia de Merlin, São Pedro, São Paio. A gente ficou mesclando e passando um pouquinho em cada uma das, eu vou te levar nesse passeio de bike, nesse bike tour, mostrar a estrada, escola, a junta de freguesia, um bocado de casa muito linda. E terminar, ó, nesse visu maravilhoso aqui, que já é outro vídeo que eu vou fazer para você, mostrando essas praias fluviais que ficam aqui no extremo, uma ciclovia muito linda, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes da gente começar esse super capítulo de hoje, você já sabe quem é lindo, o povo lindo, já começa com super like. E se não é lindo ainda, já clica aí, ativa o sininho, porque a gente tem sempre vídeo todo dia trazendo muito conteúdo para você, às 14h02 no Brasil e às 18h02 aqui em Portugal. Então vem a Carvinha aqui e vamos dar esse super passeio de hoje com a gente. Mamãe, dá um B. Então vamos lá conhecer mais uma freguesia, a Panóias, da escola básica, é para cá. Panóias, Merlin, união de freguesias. Vou dar uma volta aqui de bike e mostrando com você a última freguesia de Braga, fazendo fronteira aqui com o Prado, que é a freguesia de Vila Verde, que fica juntinho ao Rio Cávado. Vamos até a Praia Cluvial, dar uma volta pela Ciclopia, vamos conhecer tudo. Essa aqui é uma região com muitas vivências, com muitas moradias, muitas casas, né? Muitas quintas também, inclusive. E eu vou levar você para conhecer tudo com a gente. Então vamos lá, vamos a esse passeio. Sempre que tiver alguma coisa que eu já achei interessante, eu vou parar e vou te mostrar. E olha o milho aí já crescendo, ó. Complexo Esportivo Escolar. Vamos ver. E tem umas casas mesmo muito bonitas. Olha como é lindo isso aqui. Deus me livre ter uma casa desse tamanho. Depois de ter tido uma casa grande aqui no norte uma vez, eu não quero nunca mais. Dá muito trabalho. Quando chega a época do frio, é trabalhoso pra caramba, ó. Mas tem umas casas muito bonitinhas aqui. Muito bonitinho mesmo. Tem umas mais simples. Olha como ficou bonito, como ficou gilho isso aqui. Cheio de rosas. Olha que bonitinho. Olha essa casa aqui é linda. Tudo muito arborizado, tudo muito bonito. Olha, as aqui já são mais simples. Essa parece que está inclusive fechada. Isso acontece muito em casas por aqui. Às vezes os pais morrem, os filhos não estão mais cá, já estão em outros países e tudo. Ou mesmo ainda tem uma disputa por herança e não tem interesse de vir cuidar. E tem muitas casas que estão fechadas. Olha que terreno bonito isso aqui. Tem até uma fonte indo meio mal. Olha que interessante. Tem uma fonte. Provavelmente vão parar pra limpar tudo agora. A gente não chegou no verão ainda. É sério que o pessoal vai começar a limpar. Olha, aqui já plantaram tudo. Essa é uma zona da cidade onde tem muita plantação. É bem característico daqui. Essa casa parece que também está fechada. É capaz de o pessoal ter ido embora pra outro sítio. Deixar até aberto aqui o portão. O pessoal deve ter ido pra outra zona. Talvez tinha um falecido. Espero que esteja tudo bem. Fica aí os meus votos. Mas olha como é grande, mano. Eu não sei se a câmera consegue captar, mas o quintal, por exemplo, dessa casa, vai até o final, até a torre ali. É mesmo muito grande, mano. Tudo muito grande. São casas muito bonitas. Mas, como eu já falei, pra mim não dá mais não. Dá muito trabalho de manter isso aqui. Tem que ter um bocado de exposição ou muitos empregados. Muitas pessoas pra trabalhar. Fica um bocado pesado de manter. Ó, mais uma dessa aqui. Já seria bem interessante. Olha que bonitinha. Olha como essa tá linda, ó. Essa é do jeito que o senhor gosta. Se ela vir, ela ia ficar doidinha. Essa tá linda. Então, ali tem algumas casas geminadas, algumas casas em banda aqui, ó. São aquelas casas conjugadas. A gente vai subir pra lá, vamos pegar pra direita, vamos sair ali em direção à junta de freguesia. Vou levar você até lá e vou mostrar mais um pouquinho. Quando chegar mais na frente, achar alguma coisa interessante, a gente volta. Como essa árvore, por exemplo, ó. Lembra aqueles filmes de bruxa, tipo de Harry Potter? Olha como é legal. Parece aquelas coisas sombrias, quando tá com neblina, com nevoeiro, na época do inverno. Ó, parece um... Sei lá, porque esse Harry Potter eu acho que vai lembrar. Parece aqueles monstros das trevas que vêm buscar de Valdemort. De você sabe quem. Piada interna pra quem assiste Harry Potter. Então vamos lá, vamos entrar ali na frente. Quando chegar mais na frente, a gente volta e mostra mais alguma coisa pra você. E vê só, tem inclusive o lote à venda. Não tô ganhando nada pra publicitar, nem vou ganhar comissão, mas... Já fica a dica. Se quiser saber quanto custa, tem aí o número. Olha que bonito. É. Vamos lá, vamos seguir. Já estamos quase chegando na junta. Chegar lá na frente, eu mostro pra você. E, ó, eu não sei há quanto tempo você tá acompanhando o canal, mas a gente já tem mostrado, né, nessa época de Varaneia, nessa época de Balnear, as piscinas. E aqui é uma delas. Não sei se todas as freguesias, mas todas que eu já fui, já encontrei. Essa é a de Mirelinha, piscina municipal. E fica mesmo junto aqui ao estádio. É isso que eu não conhecia, ó. Tô conhecendo uma coisa nova aqui junto com você. Já conhecendo e compartilhando. Compromisso, organização e paixão, Mirelin Futebol Clube. Desde 30 de setembro de 1938. O estádio João Soares Vieira. Olha aí. Quando reabrir, eu vou tentar vir até aqui pra mostrar pra você alguma coisa, algum jogo. aqui tem um museu. E olha que giro. Campeões Nacionais Pro Nacional 2015, 2016, ó. 2007. Taça F de Braga. Olha aí. Não sei se você consegue ver, porque tá... Eu vi que tá como se fosse um espelho aqui, tá refletindo. Tá aí a bilheteria, tá aí o clube. Pra quem gosta de futebol, ó. E quem é curioso de preço, tem aqui os preços, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vamos ver o próximo. Aí o campo de futebol. Muito bonito, por sinal. Cheirinho de relva bem gostoso. Olha os preços aí da... A bancada é 10 euros. O cachecol é 5. Entraram ali para as mulheres, ó. No dia da mulher aqui. Ali tem uma... Tem um café aqui, feio de francesinho. Um prato bem típico daqui. E daqui uma escola. Ó, bem-vindo ao Centro Escolar de Merlin, São Pedro. Vamos ver aqui na frente. Que escola é essa? Ó, Centro Escolar de Merlin, São Pedro. Tem aqui um parquinho aqui na frente. Muito bonito. Pra já tá tudo interditado ainda, tá vendo? Em virtude da pandemia do que vem acontecendo. É a escola básica de Merlin, São Pedro. Que bonitinho. E vê como é bem cuidado. A gente viu lá a parte da frente. Aqui a parte de trás deve ser para os maiores. Mas lá deve ser para os mais pequenos, como chama aqui. Aqui é para os miúdos maiores. Né, dos brinquedos. E olha. Como é bem cuidado, mano. Como eu sonho que um dia o Brasil chegue nisso aqui, sabe? Quem sabe? Vamos sonhar. Vamos tentar lutar por isso. Olha como é tudo bem cuidado. Isso aqui é tudo público. Tudo público. Olha que lindo. Ah, é só mais uma quadra de futebol. As escolas que eu dava aula, essas redes aqui não tinha. Aquelas redes eram roubadas. A cesta de basquete o pessoal quebrava, pichava, arrancava um piso. Levavam essa trave embora e vendiam. Então, infelizmente, é uma realidade muito triste. Ali atrás tem uma hortinha. Não sei se a câmera consegue chegar por trás aqui da cesta. Tudo muito bem cuidado. Isso tudo aqui está fechado. Você vê, ó. Está a relva bem cuidado. Tudo limpo. Não tem uma sujeira. Você pode procurar. E tudo isso, novamente eu repito, é público. É de todo mundo. É por isso que tem respeito. E eu acabei subindo, fui até o final e logo aqui em frente à escola está aqui, ó. A junta de freguesia de Merelinho e São Pedro. Fica mesmo junto que é o estádio. Acabei passando direto. Então, se você vier morar aqui nessa freguesia, é aqui que você vai tirar seu atestado de freguesia. É como o conselho, né, de cada bairro no Brasil. E acabou que abriram aqui o café. Vim mais de perto para mostrar para você o relvado, o gramado aqui do estádio, ó. Aqui a arquibancada, como é o estádio pequeno, me lembra muito o estádio de Goianinha, do Rio Grande do Norte. Vamos voltar, vamos seguir nosso passeio. Vou tentar voltar aqui. Quando reabrir, vim aqui curtir um jogo junto com o pessoal do Merelinho. E olha quanta plantação tem aqui, ó. Ali, não sei se aqui é laranja, limão. Parece limão. Aqui é uva. Aqui é uma vinha. Ali acho que tem limão. Ali atrás acho que tem milho. Vamos entrar aqui, vamos pegar aqui essa saída e ver por dentro como é. Vi aqui mais uma plaquinha, a escola básica de mosteiro e cávado. Então vamos até lá. Vou mostrar mais uma escola hoje. O pessoal sempre pergunta muito. As casinhas que bonitinhas, tem até balanço e tudo. Vou levar você até lá, mostrar como é, mostrar a escola. E olha que vista bonita. Quem aqui? E olha essa moto que legal, a proteção que tem do vento, ó. Giro demais, velho. Que lugar gostoso de andar, viu? Que passeio bom de hoje. Eu parei aqui porque eu vi alguns pontos. Lá em cima aqui está o Sameiro. Aqui você consegue ver as pontinhas do Bom Jesus do Monte. E aqui está a Pedreira, que fica ali junto ao estádio, que é onde o estádio fica junto, né? A Pedreira do Braga. Do estádio do Braga. Mas que negócio tranquilo. Eu vou parar aqui sem falar nada, só para você sentir a paz. E depois dessa pausa todinha, você vê como Deus é bom, como a gente não entende as coisas na hora, né? Eu podia ter ficado me reclamando que eu estava sem carro e tudo. E se eu estivesse vindo gravar aqui de carro, eu não ia aproveitar nem 5% da paz que eu estou vivendo hoje. Sem dúvida nenhuma, é o lugar mais tranquilo. É o lugar onde eu pude mais meditar. Onde eu consegui ficar em paz comigo mesmo, ouvir meus pensamentos. Ficar tranquilo. E saber que eu posso estar aqui com o meu celular. Estou aqui com o celular na mão. Estou aqui com o iPhone 11. Estou aqui com a câmera na mão. Estou totalmente despreocupado. É por isso que eu digo, essa vida é só em Portugal, pô. E eu sei que eu estou mostrando muita plantação e muita coisa tranquila. Às vezes muito verde e sem ter muita casa. Mas não é só isso aqui não, viu? Tem muita casa nova. Muita casa muito bonita. Eu vou até ali na frente. Eu descei já diretamente para a escola. Aqui não é o caminho mais rápido. Mas não estou com pressa nenhuma. Estou curtindo a paisagem. Aqui a pressa, essa beleza está no caminho. É assim que diz. E olha que casas novas, lindas. Vim muita casa para vender, inclusive, aqui. O pessoal sempre vai ficar curioso. Já vai perguntar nos comentários. E na média de 150 a 350 mil. A depender do estilo e tal. Do que você está a buscar. Essa aqui está a terminar ainda, tá, né? Vamos ver o que eu vou abrir aí. Olha que bonita que ficou essa aqui. Essa água. É muito bonitinho. Muito jardim. E está aí. Mais um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Esse trecho aqui eu não conhecia. Não, vou até lá. Tenho que levar o povo lindo comigo. Você sabe, eu tenho um prazer de trazer sempre você para acompanhar. E ver todos os encantos de Braga em todas as pontas. Dessa cidade que é espetacular. Vamos descer e vamos ver a escola, que já está logo ali, ó. E chegamos, então, na escola básica Mosteiro e Cávado. Essa é grande. Essa aqui, acho que é toda ensino básico. Não tem nenhum lugar onde dizem formação, mas aqui é o agrupamento escolar. Mosteiro e Cávado. Escola básica. Essa aqui é bem grande. Ela tem lugar e espaço para correr ali. E é todo o quarteirão. É toda a ponta. A gente estava vendo aquelas casas lá, ó. A filmagem, a gente estava vindo dessa rua aqui, a filmagem que eu vim fazendo primeiro. A gente passou lá por trás, onde dá para ver as pontinhas das casas. E eu desci aqui nessa rua para vir para cá. E aqui tem paragem de autocarro, ó. O pessoal sempre pergunta de transporte público. Vamos ver se dá para ver qual é o tipo de autocarro, o tipo de ônibus que vem até aqui. Deixa eu ver se dá, se está legível ali a plaquinha. Ó, e aqui é Braga. Coroa 3. Está vendo? O que eu sempre falo a você, do... Dos preços de tarifa de ônibus, ó. Coroa 1 é pegar aquela região mais central. Coroa 2 mais longe e a 3 é a última. Aqui a gente está na última freguesia. Já estamos bem pertinho do limite com Vila Verde. Ali você vê as montanhas, o final. E que casas grandes, mano. Tem muito que tal, ó. Para quem gosta de quintal grande, o lugar é aqui, viu? Eu estava aqui na paragem, vi uma propaganda e quis compartilhar com você. Olha que legal, ó. Inscrição para curso técnico de rede, eletrônica, eletrônica. Está aqui o que recebe. Os certificados que entregam, quais são as condições. Então pesquisa aí se ficou curioso, ó. Tem Twitter, tem Instagram, YouTube. Pessoal, sempre perguntam de escolas, 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 tio Mike. Quando vai alugar uma casa, macha, escola em todo canto tem. Olha aqui, mas a escola básica de Ruães é aqui descendo. E a escola básica de Merlin, Sampaio, já é para cá. Então não se preocupe com escola não. Aqui já tem aquelas academias de adulto, da melhor idade. Vamos seguir, vamos descer agora para ciclovia ali em direção à Praia Fluvial. Estamos chegando no final de Braga. No limite com Vila Verde. Chegando aqui pertinho da Praia Fluvial. Aqui é onde marca ciclovia. Eu quero ver como é que é. Aí a gele. Deve ter um bocado de gente. Eu estou vendo um bocado de carro ali. Quero ver como é que é a chegada aqui, como é que é o espaço. E nessa região tem uma sequência, né? Provavelmente aqui também é uma praia fluvial. Essa aqui que vai até ali a Merlin. Praia de Merlin. E depois tem São Paio. Tem Praia, Paial. Aí tem um pessoal ali que está sentado. Aqui o rio. Aí na frente o rio Cávado. Tem um pessoal fazer piquenique agora. Tem mais alguns que assim como eu vieram fazer uma pedalada. Pronto. E foi até aqui que a gente veio. União de Freguesias Merlin, São Paio, Panóias e Parada de Tibães. Pista Pedonal. E ciclista. Está aqui, ó. Ciclista. Foi isso que eu vim ver. Não pode ter animal. Não pode ter cavalo. E o trânsito é proibido. Vamos lá. Vamos andar um pouquinho com a gente. E termina assim o nosso pedal. 6km. Mostrando esse lindo bairro pra você. Essa linda Freguesia. E essa beleza todinha agora de praias, luviais. Essas coisas todas. Você vai ver no capítulo. De amanhã ou depois de amanhã. Eu vou avaliar aí em qual fica melhor. Mas está aí mostrando pra você mais uma Freguesia. Mais um lugar lindíssimo. Você viu. Quando a gente vai fazer qualquer coisa. Qualquer mediação. Alugar qualquer casa. Independente da Freguesia. O pessoal sempre pergunta. Tio Maicon. Eu quero um lugar que tem escola. Então você já viu. Escola não é um problema. A gente está aqui no limite de Braga. A última Freguesia. Antes de chegar ali em Vila Verde. E você viu que escola não falta. É só o que tem. Então não fica preocupado com isso. Seu filho vai estar muito bem servido. Com os melhores professores. E nas melhores escolas. Algumas das melhores escolas da Europa. Sem dúvida alguma. Cansei do pedal. Então é isso. Nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito. E venha pra cá. Acompanhe a nossa família. Você já sabe. Eu repito e reitero todo dia. Tem um vídeo 14 e 2 no Brasil. 18 e 2 aqui em Portugal. Agora eu vou pro outro vídeo. Vou dar um passeio pela ciclovia. Vou passar as praças fluviais. E vou dar um mergulho. Porque é isso aqui. Mas é só em Portugal. Então esse foi o capítulo de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Sempre na presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchauzinho. 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 Amém.